O Lua vai ser para frente a tira, espetáculo. O que já está a chegar é ao limite, o limite dele são 30km, é louro. Agora está a paradinha, essa não teve estilo, como as outras. Fazer esta volta que é fita agora? Ouro. 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 Só vou ver um cafezinho que não se agarres por 150km, é? Só tenho que pegar os computadores por último caralho a esta hora, vou-te chegar ao almoço. Não dá balas a dinheiro, é que vão-te ao almoço. Ah pois é, chega a casa, por isso é que ela anda descopiada toando as aboeiras de manhã. Vá-te embora, vá-te embora. Vá-te embora. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Abre o recu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho